A paz de Deus a todos! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esteja tudo na santa, a paz de Deus! Meu nome é Jairo Silva, sou do canal Pintando com Alegria, né, gente? Somos o maior canal de pintura do Brasil, tá bom? Graças, louvado seja Deus! E hoje, a quinta aula da Semana de Rosas. Eu prometi pra vocês que iriam fazer oito aulas, tá? Que são os oito gráficos dessa postila. E já estamos, ó, nessa aula aqui, que é a quinta aula, gente, né? Já fizemos quase todas. Ó, gente, essa belezura aqui já fizemos, né? Falta essa ainda, tá? Falta essa. Essa já a gente fez ontem, tá bom? Aliás, já fizemos aquela, já fizemos essa. Ó, já fizemos essa, né? Falta essa. E falta... Essa aqui a gente já fez. Falta ainda essa aqui também, gente. Faltam três. Vocês estão acompanhando, né? A Semana de Rosas. Ah, professor, eu queria esses gráficos. Eu queria essa postila que já vem com a sombra marcada, né? Pra quem não sabe aí pintar a rosa, gente. Ela custa... Deixa eu baixar mais aqui pra ficar melhor. Ela custa R$ 9,90, gente. Todos os gráficos. Não é apenas um. Esse kit de gráficos, R$ 9,90. Eu vou deixar aqui também o zap. Pra quem quiser chamar, tá? Vai conversar diretamente comigo. Olha aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, gente. Eu hoje decidi fazer elas em tons tudo azul. Tá? Vamos lá. Já vamos pegar o nosso pituá. 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 Um pincel para limpar a tinta. Pegando aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Um azul. Tá? Ó. Azul inverno. Vou pintar com ele. Chega, Jesus. Como tá difícil abrir. Ó, gente. Azul inverno. Obrigado a todos que estão curtindo, compartilhando o vídeo. Ó. Azul inverno. Pituá, gente. São essas broxinhas, ó. Tá? Um pituazinho. Tira o excesso na mão. E eu vou preencher aqui esses meios. Tá? Fazer um esfumado nesse meio. Ó. Um volta aqui pra ir destacando aí já a minha pintura. Essa é a aula número cinco da Semana de Rosas. Ah, professor. Eu perdi alguma aula. Gente, se você perdeu alguma aula, todas elas, vocês sabem que ficam postadas, né? Lá no meu canal, no YouTube, tá? O canal Pintando com Alegria, gente. Aqui sou eu, né? O professor Jairo. É o canal. O maior canal de pintura do Brasil. Graças ao Deus, né? Com muita humildade. Muito trabalho, tá, gente? Gratidão a vocês. Que quem proporciona tudo isso. Ó. E aqui eu venho só esfumando, gente. Meio circulando, tá? Olha aí. Pronto. Agora vamos para as folhinhas. Gente, eu também, vocês já sabem, né? Que eu tô com vagas abertas, tá? Pra o curso. Curso de pintura. Então, se você sempre sonhou em fazer um curso comigo online, mesmo aprendizado, gente. Mesmo aprendizado, curso online, tá bom? Eu tô com vagas. O curso completo de três meses. E custa apenas, gente, R$ 79,90. O curso completo. Não é cada mês. É o curso completo por apenas esse valor. Se você quiser o curso, tá? Já começa dia 30. Hoje é 20. Ó. Reserva a vaga, que as vagas são limitadas. Ó, gente. E eu vou pegar aqui azul petróleo para a folha. Azul petróleo e branco para as folhinhas. Ó. Venho aqui, vou abrir ela e vou jogar com a cara do pincel. Fazer aquela folha básica só em tons. Ó. Vírgula. Tá? Eu gosto de envergar bem esse bico dela e volto vírgulas aqui para baixo. Tá? Ó. Olha que contraste lindo, né? Um azul mais clarinho de fundo e umas folhas com um tom de azul petróleo. Ó. Puxa aqui biquinho. E aí eu venho fazendo duas vírgulas para essa folhinha. Ou três vírgulazinhas, ó. Olha que linda elas vão ficando. Vamos lá. Ó. Ó. Vou fazer quatro folhinhas e aí a gente já preenche com o branco. Para não secar, tá, gente? Ó. Volto aqui, ó. Vírgula. 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 Tá bom. Aí agora a gente já vai preencher com o branco. Tá certo? Para que não seque, gente. Pintura em tecido. Você trabalha ela. É... Ela fria, tá? Com a tinta fria. Não trabalha com ela seca. Que senão fica aquela textura áspera, ó. Pouquinho do branquinho. Linha do meio. E eu venho, ó. Por quê? Porque eu quero essa mesclagem do branco com o azul. Obrigado, gente. Vamos fazer o curso, gente. O curso online também. Além das aulas aqui, tá, gente? Eu não vou deixar de dar as aulas aqui gratuitas para vocês. Tá, mas aí também eu tenho turmas online. O pessoal quer se aprimorar mais. Quer aprender frutas, legumes. Tudo de tudo um pouquinho. E também receber certificado, né, gente? Ó. Olha aí. Perceba que o branco, ele mescla com o azul. E fica essa belezura. Obrigado, João. Deus abençoe, filho. Ó. Aí agora eu vou para as outras quatro pétalas. Tá? Azul petróleo. Pincel número 12, ó. Pincel número 12 da Castelo. Eu já compro eles lixados. O pessoal sempre pergunta. O pessoal onde vende esse pincel já lixado? Gente, é só você digitar no Google, na internet. Ou pedir para o seu filho, para algum parente seu. Pincel lixado para pintura em tecido. Tá bom? E aí tem o Mercado Livre. Tem tantos cantos, gente. É ótimo e dura muito tempo. São baratinhos. Quatro, cinco, seis reais. Depende aí de região para região. Ó, gente. Venho aqui, as vírgulazinhas da folhinha, para poder a gente ir para as rosas. Vai ser toda azul essa pintura. Monocromática, né? Que a gente chama, quando pinta só de um tom. Biquinho e vírgulas para dentro. Esse tecido é o percal. Tá bom? Boa noite, gente. A paz de Deus. Obrigado aqui por estar compartilhando. Compartilha nos grupos de pintura, tá, pessoal? Se você tem aí grupo de pintura, compartilha lá para mim, por favor. Ó, preenchendo aí quatro folhinhas. E aí, antes que ela seque, tá, a gente já vem com o branquinho. Ó, branquinho, porque ele vai mesclar, gente, no azul. Né? E vai fazer aquele encaixe bonito, ó. Bem pouquinho branco. Ó, pouquinho mesmo. Só para ele dar essa... Obrigado, gente. Eu amo esse tipo de folha, gente. Azul, petróleo e branco. Ó, pronto. Finalizamos aí elas. E agora vamos para as nossas rosas, né? Ó, gente. Deixa eu mostrar a sombra delas. Mostra aqui pela apostila, tá? Quem quiser a apostila, gente, o Zap tá aqui. A apostila de rosas com sombra marcada. Todas as aulas a gente tá pintando aqui na página. E também lá no meu canal, Pintando com Alegria. Essa é a aula número cinco. Ou seja, já teve quatro aulas. Se você perdeu alguma, corre lá no canal. Ó. Tá vendo, gente? A sombra delas, pessoal, é só embaixo da pétala. Pra ficar, ó. Pra dar profundidade. Dizer que essa pétala tá por baixo dessa. Que essa, ó, tá por baixo dessa. Tá vendo, ó. Aqui a boca para dar profundidade. Agora vamos na prática, gente. Fazer isso aí na prática. Ver se funciona. Vamos lá, ó. Obrigado, gente. Ó, a Sandra já comprou a apostila. Amou, né, Sandra? Ajuda muito, gente. Quem não sabe pintar, eu tenho mais de doze apostila de rosas com a sombra marcada. Só eu vendo a apostila de rosas assim com a sombra marcada, tá, gente? Não é com egoísmo, não. É porque eu marco já pra vocês. Vendo a dificuldade de vocês, eu marco as sombras, ó. Tá vendo? Marco todas. Pra que ajude vocês, né? Quem tá aprendendo, tem dificuldade em entender isso. Então eu marco uma por uma. Olha aí. Vou pegar agora, ó. Verde bebê. Vamos fazer uma com verde bebê. Vamos fazer essa, né, gente? Vamos pra essa, ó. Primeira coisa. Corpinho dela. Vamos fazer só o corpinho do copo para baixo. Tá bom? Com calma. Não vá preencher tudo, né? Preenche logo aqui. As cinco pétalas aqui, ó. Olha aí. Qual a sombra desse verdinho claro, gente? E aí? Quem sabe? Qual a sombra de um verdinho claro? Um verdinho mais escuro. Vamos olhar um verde que combine com ele. Pra você que tem dificuldade, tá? Em pegar a cor que combina com qual cor. Gente, se eu tô com um verde desse, eu não vou pegar um azul assim, ó. Não combina. Não casa um com o outro. Vamos pegar esse aqui, ó. Aumenta. Não parece com ele? Ó. Olha bem, gente. Olha com um olhazinho. Atento, ó. Ó. Não parece que essa aqui é mais fraca que essa e que é a mesma cor, só que uma é mais fraca que a outra, ó. Então, eu já sei. Essa aqui é a sombra dessa. Então, vamos lá. Olha aí, gente. Pego com o próprio pituazinho e eu venho aonde, gente? Embaixo. O professor falou que é embaixo do pezinho, das linhas das pétalas, né? Do pezinho, gente, ó. Tá vendo? Embaixo aqui do pé. Pra separar a pétala que tá aí embaixo da pétala que tá aí em cima. Ó. Manchou aqui um pouquinho de azul, mas não tem nada, não. Tá vendo, gente? Olha lá. Já deu profundidade. Já disse que essa pétala tá por baixo dessa. Não é isso? Ó. Então, ela fica por baixo, gente. Ó. Por baixo. Eu não vou em cima da linha. Eu vou por baixo da linha, ó. Venho aqui, ó. Por baixo. Né? E dou aquela mescladinha. Olha que belezura. Tá vendo? Agora você vai pegar aí. Você que tá aprendendo. Pega pincel pequeno, gente. Pincel pequenininho. Vamos pegar o número 10, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Pincel número 10 da Castelo. Tá? E vou pegar uma luz pra ela. Eu posso... Tem duas opções. Ó. Deixa eu explicar também isso, gente. Tem duas opções. Eu posso pegar essa cor que eu preenchi e misturar com o branco. Uma quantidade por uma de branco pra luz. Ou eu posso ir com o próprio branco, tá? Caso você não queira ir com o branco, porque às vezes ele tira a vida. Né? Ela apaga um pouquinho. Você pode fazer isso. Deixa eu pegar aqui uma tampa. Pega essa tampa aqui mesmo. Essa pomada de cabelo. Ó. Uma quantidade, tá? Vou botar duas quantidades. Duas. E eu pego duas de branco. Então eu vou ter uma luz. Porque eu vou ter uma cor mais clara. Uma de branco. Duas de branco. Sempre que você misturar duas cores, molha o seu pincel na água. Como assim, Brasso? Na água que eu tô pintando assim. Na água. Ó. Volta com ele se a água estiver limpa, tá, gente? Porque a minha já tá suja, ó. E pinga, ó. Aquele pingo de água. Tá? Só um pinguinho. Ou pode botar diluente. Eu gosto mesmo de tocar na água. Mesmo porque é uma tinta que você já vai usar. Tá, ó. E aí você obtém essa corzinha clarinha. Não é uma luz? É, já é a luz. Então vamos lá, ó. Tinta na pontinha. E eu vou varrendo para dentro. Ó. Olha que belezura, gente. Aí encontramos a luz. Professor, e se for outra cor? A mesma coisa. Você pode misturar o branquinho. E encontrar aí a solução pra luz, ó. Gente, quem aí já se inscreveu no meu curso online, tá? Gente, eu tô com uma turma maravilhosa que vai iniciar dia 30 de aulas online. Você vai aprender todo o segredo da pintura. Todo o segredo da pintura. Luz, sombra, profundidade, mesclagem, flores, fruta, tudo. Chama no Zap, gente. O custo completo comigo. Custa R$ 79,90. São três meses de aula. Tá? É uma parcela única de R$ 79. Não é cada mês. Então chama no Zap, gente. As vagas são limitadas. Hoje é 20 do 10. As aulas começam dia 30. Ó. Aqui, gente. Eu vou dar uma dica também aqui pra boca de rosa. Você pode já ir aqui com a sombra, ó. Tá? E essumar. Ó. A gente já vai aqui com a sombra. E vamos essumar. Aí agora eu venho com a luz encaixando, ó. Com a luz, não. Com a base, né? A cor de preencher. Eu venho encaixando ela. Pessoal, o meu curso é online, tá? O pessoal sempre pergunta isso. Ah, eu moro em tal canto. Eu posso fazer? Pode. Ah, professor. Eu não posso assistir a hora X. Você pode assistir qualquer hora, tá bom? Que as aulas ficam postadas. Ó. Aí eu retoco aqui o verde menta. Né? O menta. E olha que linda já tá ficando essa florzinha. Uma rosinha bem iniciante. Agora pego novamente o pincel número 10. A minha misturinha de branco com verde bebê. Né? Ó. E venho, ó. Uma. Do lado. Aí você já vai para o outro lado, ó. Tudo que você fizer de um lado, você copia do outro. Ó. E venho para esse lado, ó. Aí já volto lá no outro. E assim. Até terminar aqui, ó. A boca da nossa rosa. Vamos colocar mais algumas meia voltinha aqui dentro, ó. De um lado. Do outro. De um lado. Do outro. E faltou o que, gente? Faltou aqui a boquinha, ó. Uma. Uma de um lado. Um aqui desse lado. E mais um aqui, ó. Tá feita aí uma rosinha verde. Gente, o horário do curso é as 19 horas. Que é as 7 horas, né? Mas se você não pode aquele horário, o link fica lá no grupo, tá? Eu tenho um grupo onde eu vejo as postagens de vocês no WhatsApp. Onde eu acompanho vocês e onde eu dou dica. Então, ah, eu não posso esse horário. O link tá lá. Você assiste a hora que quiser. Ou pode me pedir o link novamente. Tá bom? Então, não tem como perder as aulas. Pronto, gente. Vamos pra outra cor, tá? Hoje é aula de rosas com várias cores. Não sai daí. Gente, não sai da live. Ó, pessoal. Vamos lá. Tô brincando aqui. Quando eu tô fazendo live aqui com vocês, eu gosto muito. Eu amo esse momento, tá, gente? É um momento que eu me distraio muito. Fica vitalício. A aula fica pra sempre lá. Você pode assistir a hora que quiser. A vida toda. Ó. Outro azul, né? Pra que vocês vejam aí outros tons de rosa, né? Fugir um pouquinho daquela rosa convencional. Eu peguei aqui o cerúlio. Cerúlio. Azul. Cerúlio. Fica aí, Sandra. Ó, Sandra. E vamos preencher aqui. Tá, ó. A parte de baixo. Quando você vê esse tracinho. O que é que quer dizer esse tracinho? Esse tracinho quer dizer que aqui é o copo. Aqui é o copo da rosa. Tá? Por isso que ele tá com esse tracinho aqui, ó. Então, eu pego aqui as pétalas. Tá? Que estão abaixo do copo, ó. Tá vendo? Azul cerúlio. Eu venho. Pra encher. Chega, Jesus. Meu copo tá doendo. Caindo aqui. Misericórdia, Pai amado. Ó. Vamos pegar essa aqui, ó. E você vem subindo, livrando o copo. Tá bom? Já deixamos aqui o apoio do copo. Ou você pode, gente. Também já pegar aqui, tá? Mas aí vamos por partes. Pra vocês não se atrapalhar. Vou deixar aqui o copo. E agora, sombra? Marinho. Azul. Marinho. Azul marinho. Vou com esse mesmo pincel. Aonde? Embaixo. Das pétalas, né? Embaixo das linhas das pétalas, gente. Não tem segredo. Sempre que eu tô dando aula de rosas. Né? Uma semana, a gente tem aula de rosa. Então, é. Pra você aprender aí mesmo. Ó. Volta do copo, né? Embaixo aqui. Pouca tinta. Não precisa tanta sombra, tá, gente? E sempre unindo. Varrendo. E agora, você vai pegar o pincel número. Dez. O branquinho. Eu vou com o branquinho nessa, tá? Um pouquinho do branquinho, ó. Enquanto a tinta tá fresquinha. E aí, eu venho, ó. Na ponta, né? E dando aquela essumadinha pra mesclar o azul. O branco com esse azul, gente, ó. E puxa o excesso para dentro. Olha lá. Uma pra um lado. Olha lá. Uma pra um lado. Simples assim, gente. Simples assim, gente. Agora eu venho desenhando a ponta delas. Joga o excesso para dentro, pra ir dando essa mescladinha. Qual o melhor pano de prata, pergunta ali do João, pra pintura? Gente, o melhor, tá? É o pano de prata, tá? É o pano de prato, é o Stilotex, tá? Stilotex é excelente. Ó, e agora vamos aqui, ó. Preencher copo e a boca. Ô, Sandra, deve ser a internet aí. Aqui tá normal, a internet aqui de casa. Deve ser a internet da senhora, tá? Deve tá ruim. Mas aqui tá normal, a internet tá normal. Buenas, Consuelo, tudo bom, fia? E de outro país, ó. Deve ser da... Não sei qual é o país. Ó, e eu venho aqui sumando e sombra. Preenchi, já lembra da sombra, gente. Boca, ó. Boquinha daqui da rosa, tá? Ó, em volta das pétalas e essuma, gente. Aqui essa boca, ó, você vem circulando um pouquinho com o pituar. Não tem segredo, gente. E vamos... Azul do fundo. Deixa eu pegar ele lá aqui que eu não me lembro mais, tá? Gente, foi um cinza, um azul inverno, tá? O inferno. Amém, gente. Deus abençoe pelo carinho de todos, tá, gente? Gratidão mesmo. Ó, branquinho. Aí aqui o copo. Lembra do copo que eu falei? Vamos fazer ele pra vocês prestarem atenção aqui. Ó, uma meia lua. Tinta na ponta do pincel. Gente, presta atenção, ó. Pra tirar as dúvidas de vocês, ó. Tinta na ponta. Meia volta aqui no meio. Depois que você fizer o meio, gente, você pode fazer duas pra um lado e duas para o outro. Ou uma subindo de um lado e uma do outro. Um aqui para esse lado e um aqui já tá bom, gente, ó. Pra não complicar vocês, ó. Fiz a do meio, uma do lado, uma do outro. Excesso, ó. Esse excesso que ficou abaixo, eu venho rodopiando ele aqui, ó. Esfregando até que ele clareie aqui ficando um copinho. Tá bom? Que bom, Lídia. Olha aí. Tá vendo? Tá uma prendida. E a apostila ajuda muito, né, gente? Essa apostila de rosa ajuda demais, gente. Se você quer ver as minhas apostilas de rosa, gente, custa R$9,90, gente. Menos de R$10. Chama no zap aqui, ó. Tá? Chama lá, compra uma. Compra essa aqui do curso. Já já eu mostro. Deixa eu terminar essa que eu mostro ela pra vocês. Ó. Branquinho. Puxo aqui para baixo. Ó. Tá vendo? Aí eu já vou dar pétala do outro lado. Ó. Do outro lado. Obrigado, Lúcia. Deus te abençoe, filha. E eu venho aqui boca e limpa, gente. Ó, limpa com a cor... O restinho que ficou dentro, ó. Ó. Você não vai mais lá em cima no contorno. Você vai pegar a sobra aqui, ó. Que ficou do lado de dentro. E limpa para dentro, ó. Faz mais algum semicírculo, gente. Meio arco aqui, ó. Um. Dois. Um. Dois. Que bom, gente. Obrigado. Chama no zap, tá, gente? Esquinha do branquinho. Já vamos colocar aqui, ó. E vamos para a outra rosa. Essa é a aula número cinco, tá? Perdeu alguma aula, gente? Vocês perderam alguma aula? Gente, se você perdeu... Vai no YouTube. Digita lá. Pintando com alegria. Tem todas as outras quatro aulas de rosa, tá, gente? Lindas, né, ó. Ó. Essa belezura tá lá, gente. Foi a aula de... Foi ontem, não foi, gente? Essa, ó. Tá? Tem muita belezura. E é todas elas dessa apostila aqui. Amor de rosa, o nome da apostila, ó. Quem for comprar, chama lá, ó. Falta essa ainda. Ó. Estamos pintando essa. Né, ó. Falta essa ainda. Tá vendo toda marcadinha a sombra. Por isso que eu digo, gente. Essas apostilas tá ajudando bastante, gente. Essa a gente já pintou, né, ó. Essa belezura. É muito, gente. São oito projetos por apenas R$ 9,99. Ó. Essa a gente já pintou. Essa também. Ó. Que lindo. Tá? Não é cada projeto, pessoal. É a apostila completa por esse valor. Falta essa. E agora, gente? Que cor? Chega, Jesus. Agora acabou a nossa opção de azul. Vamos pegar. Não, mas ainda tem. Deixa eu ver. Pegar mais um azul aqui. Achei um aqui, gente. Um azul. É isso. Vai você mesmo com um pouquinho. Desse. Cadê? Deixa eu tampar aqui. Azul. Oh, que benção. Ela tem quase todas as apostilas. Ó. Vamos pegar esse aqui. Aliás, peraí. Eu vou fazer um aqui diferente que eu ainda não pintei com vocês. Deixa eu limpar aqui, ó. Meu pincel. Vou limpar bem ele. Só um segundo, tá, gente? Tô limpando ele aqui. Isso. Já pega esse pituá aqui. Vamos fazer assim, ó. Branco. Preencher aqui o meio. Ó. Branquinho, tá? Tá? Preencho logo essas pétalas aqui de baixo. E vamos pra sombra. Aí a sombra dele, gente, é que eu vou colocar com um azulzinho. Pessoal, quem quiser adquirir a apostila, tem de chamar nesse zap aqui, ó. DDD82, que é de Alagoas, tá? Só salvar aí o número no zap e me chamar, tá bom? Ó, e vou pegar o azul da sombra, o azul inverno, pra sombra. Vamos fazer ela branquinha, né? Não pintei ainda branca. Azul inverno. E qual a luz, gente, do branco? Comentei, qual a luz do branco? Ó, embaixo do pezinho das pétalas. Quem sabe aí qual a luz do branco, hein? Ó, tá vendo? Pincel número 10. Embaixo aqui do pé das pétalas, ó. E você varre, gente. Sempre vai ter de dar essa varrida, ó. Tá vendo? Simples assim, ó. E agora, gente? Meu Deus, faltou... Faltou o quê? Faltou a luz. Quantas apostilas de rosa? Eu tenho, acho que é 12 ou é 13. Tá? Qualquer uma tá R$ 9,99. Ó, gente. É o próprio branco. Isso, muito bem. É o mesmo branco. Olha como vocês estão sabidos, né? O mesmo branquinho, gente. Por quê, professor? Quando ele volta agora, ele volta mais potente, o branco, por conta da sombra que deu a profundidade, ó. Você volta ele agora, ó. Ele volta mais branco. Tá vendo que ele vai ficando mais vivo? E eu venho aqui do outro lado. Ó. Percebe que ele ficou mais branco? Dá aquela sensação ótica, né, ó. Você limpa. E olha que belezura rosa branca, gente. Vem aqui. Puxei o pezinho dela, ó. Tá vendo que linda tá ficando? Agora vamos, gente. Agora, pra encher a boca ali, já faça uma camada de branco, né, ó. Camadinha com o branco. Com a camada mais leve, gente. Porque ainda vai vir branco, né? Então, só pra dar uma clareada, uma essumada, ó. Com o branco. A gente já vai pra profundidade com o azul. Inverno. Ó. Na boca. Se não tiver o inverno, pode ser o cinza lunar, tá? Faça aqui a boca. E vou circulando, gente. Subindo um pouquinho desse... Desse sumadinho. Tá? Coloca mais um pouquinho de azul inverno. Venho aqui, ó. Separando essa pétala. Separa a outra aqui. Pronto. Agora vamos pra luz. Pode. Pode ser o lunar, tá? Pode ser o cinza lunar, sim. Cor bem natural, né, gente? Com aquilo bem calmo. Aquela pinta. Lindo pra toalha de banho, né? Tá linda essas rosas aí pra uma toalha de banho. Ó. Vamos logo aqui pra vocês aprenderem, ó. Uma no meio. Uma meia volta no meio. Uma subindo. Maiorzinha. Outra do outro lado. Excesso. Volta. Aqui, ó. Mesmo assim, ó. Volta. Aí pega pétala desse lado. Pétala do outro lado. Boca da pétala. Que é a boca da rosa, aliás. De um lado. Do outro. Tudo que faço de um lado, eu já vou do outro lado. Pra ir ficando retinho, bonitinho. Faça essa principal aqui, ó. E mais algumas voltinhas. Ó. Esquinha do branquinho. Bem aqui no centro, no cinza lunar. Olha a branca, gente. Não é linda no meio do azul. Aí aqui, gente. Ó. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui um pouquinho do branco, ó. Tá? E você faz algumas flores nesses espaços. Com calma. Com cautela, tá? Cuidado com exagero. Cuidado, né, gente? Pra gente não exagerar. Colocar, enfeitar demais. Quando a gente tá iniciando, é assim, gente. Eu colocava um fundo na pintura. Aí eu ia mostrar pra mãe. A mãe, ao invés de dizer que tava bonita. Ela dizia, ô menino, tu desgraçou essa pintura, meu filho. Você colocou de uma... Que eu botava esse essumado, gente. Bem grandão e cor bem forte. Aí eu levava pra mãe. Ela, ao invés de relevar, ela dizia, tá bonitinho. Ela dizia, meu filho, ficou muito feio. Aí eu ficava todo triste. Mas é assim, gente. Quando a gente tá iniciando, a gente quer mostrar cor. Gente, a só é bonito. Se for cores fortes, né? Não. Vai corzinha calma, leve. Ó. E aqui dou umas batidinhas leve. Pinturinha bem calma. Essa aqui tá uma pintura bem leve. Vou botar mais umas duas aqui. Ó. Tá bom, né, gente? As ações já tá ficando demais. Ó. Às vezes só um pozinho de tinta, gente. Já faz um efeito, ó. Só, às vezes, só um pozinho, tá vendo? Só um toque. Já dá um efeitozinho. Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, gente. Ó. Tá vendo? Uma pinturinha bem calma. E vamos colocar ainda um pontinho. Cabo do pincel. Gente, compartilha nos grupos de pintura, por favor. Tá? Se vocês estiverem em grupo aí de pintura, compartilha aí, que ajuda muito, tá? Ó. Azul marinho. Uma paleta azul. Gente, eu vou... É as outras três aulas que faltam, tá? Se você perdeu alguma, já sabe. Lá no meu canal no YouTube. Vamos fazer assim, por paleta, tá? Eu vou pegar uma paleta clarinha, né? Uma paleta ocre. Pra gente tá fazendo as rosas nessa paleta. Igual essa aqui. A paleta toda azul, né? Uma azulzinha com paleta calminha. Ó. Olha aí, gente. Que belezura. Gostaram dessa aula? Coisa simples, né? E bonita. Bem calminha. Tá bom? Agora eu vou responder vocês lá no zap. Não esquece de orar a Deus por mim, gente. Deus abençoe a todos.